Música Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir o IDS que aborram sociedades e que não são ditas na mídia tradicional, bem-vindo Paulo Fux Grande Júlio, tudo certo? Beleza, e contigo? Tudo bem, estamos fazendo nossa maratona de gravações de fim de ano para dar uma descansada depois, vamos dizer quem é que está indo descansar porque a gente não descansa, né Júlio? Exatamente, a gente vai tirar um descanso, só que não vamos deixar sábado sem episódio todos os sábados terão episódios religiosamente A equipe do Tapa é implacável, então hoje temos o prazer de receber alguém que representa uma parte do movimento, chamado movimento liberal então Júlio, quem é o nosso convidado, por favor? Teu xará, como a gente diz no Rio Grande do Sul, teu tocaio Paulo Gontijo, seja muito bem-vindo Muito obrigado Júlio, muito obrigado Fux, é um prazer estar aqui com vocês Sou fã do Tapa da Mão Invisível já há bastante tempo, então estou muito honrado de ser convidado para participar aqui do debate Cara, a honra é toda nossa A gente já citou muito o Livres aqui, a gente cita bastante A gente já entrevistou o Fábio Osterman, o Rodrigo Marinho Gustavo Maltas também é do Livres, eu acho, correto? Gustavo Maltas também A gente já citou bastante, é interessante agora chamar alguém para a gente falar sobre o Livres Para que o Livres seja a nossa pauta também Muito obrigado por aceitar o nosso convite Imagina, tuas ordens e vamos lá Muito bem, acho que antes então da gente começar as nossas perguntas, Júlio Vamos para os nossos recados únicos e iniciais? Então tá Paulo, os nossos recados únicos e iniciais, rapidinho aqui Vamos falar da nossa patrocinadora, uma das nossas três patrocinadoras A DBI Contabilidade A gente está pensando em abrir uma empresa pessoal E tem um passo burocrático que tem que ser feito Mas faça esse passo com alguém que saiba dar esse passo Procure a DBI Contabilidade para abrir a sua empresa e acompanhar o andamento dela Toda a parte tributária que você vai precisar para andar com a sua empresa dentro desse Brasilzão E muito importante também é pensar que contabilidade é muito mais do que só o serviço ali do dia-a-dia de preenchimento de guia É alguém que sabe o que está fazendo e que vai ser parceiro para construir o seu negócio Então tudo lá no nosso site, né Júlio? Tapa do meu visível.com.br barra DBI Exatamente, é aquela história, né? Tipo, se tu tem uma padaria e tu quer se preocupar em fazer o pão Deixa que a contabilidade a DBI faz, né? Se preocupe com o seu negócio, com o core do seu negócio Buenas, fora isso, eu adorei o episódio com o Contijo Acho que deu para ter... É uma coisa que eu dei pensado bastante A diferença de pensamento entre os próprios liberais, libertários Por que a gente briga tanto? Por que todo mundo briga no sentido, né? A tal do tribalismo Então eu acho que no caso do liberalismo A gente conseguiu explorar bem algumas diferenças, né? Entre livres e nós, eu e o Júlio Que temos um posicionamento mais ligado às direitos naturais Mas independentemente dos nossos posicionamentos, né? Júlio, não sei se você concorda Eu acho que, tipo, tem espaço para todo mundo E tem necessidade de mais gente para mudar esse país Falta gente Então vamos parar de brigar um pouco Exatamente O Contijo conseguiu apresentar muito bem qual é o projeto do Livres Eu já admirava o projeto deles Agora admiro mais ainda pela pessoa do Contijo Que é um cara sensacional Ouçam o episódio e tirem suas próprias conclusões Sobre o que é o Movimento Livres E parem de ficar olhando o comentarinho de Twitter Daqueles caras loucos que aparecem lá Vamos ver o que os caras estão fazendo de fato Verdade Bom, fora isso, para quem quiser nos apoiar Então tem o nosso apoia.se .se barra tapa da mão invisível Ele tem as categorias de apoio Que você pode contribuir para o nosso podcast Quem está vendo no YouTube Já está vendo o Júlio Com a nossa última recompensa Que a gente já viu solicitado Olha aqui, muito obrigado, patrões Esse é o microfone de ouro Vale mais do que dinheiro Então, a gente já comprou o microfone do Júlio A câmera do Júlio Agora vamos mais preferir comprar o meu E vamos dar uma melhorada no áudio Então, muito obrigado a todos que contribuíram Para a gente bater a nossa meta Valeu mesmo, pessoal Esse microfone, além de ser muito bom Pelo que nós testamos A qualidade dele é muito boa Ele é muito bonito É um ótimo objeto de decoração na minha casa Quem quiser apoiar também por Bitcoin Pode ir lá no nosso site Está a nossa carteira O QR Code lá Nos nossos patrocinadores Entrem pelos links dos nossos patrocinadores Tanto nos agregadores de podcast Quanto no YouTube Quanto lá no site Sempre tem um link dos nossos patrocinadores Sigam por aquele link Que a gente consegue medir o tráfego Que nós estamos mandando para eles Do mesmo jeito da Amazon Todos os nossos livros Que a gente coloca nas show notes Tem um link da Amazon Que a gente recebe uma comissão Quando clicam pelos nossos links E todas as novidades do TAB Show notes Canais de WhatsApp Telegram Livraria Artigos Cadastrar seu e-mail Tudo mais No nosso site TABdominvisível.com.br Está tudo lá E as nossas redes sociais Também estão no site Lá Mas é YouTube Para quem quiser Clica o sininho Se cadastra no nosso canal Instagram Para ver o Thiago Semanalmente Dando drops de liberdade Para você Tem o nosso Facebook E o nosso Twitter Exatamente Bom lá No Instagram Está o Thiagueira Que é o terceiro membro Do TABdominvisível Ele está fazendo drops Sensacionais Nos nossos stories Nos sigam no Instagram também Valeu pessoal Até mais Voltamos para o episódio Para introduzir o assunto Quem é o Paulo Gontijo Júlio? Tem um mini currículo À disposição Deixa eu apresentar O Paulo Gontijo Empreendedor Diretor executivo Do Livres Conselheiro Do Instituto Milênio Ex-vice-presidente Da Associação Comercial Do Rio de Janeiro E ex-diretor Do CONAGE Especialista em liderança E competitividade global Pela Universidade de Jorntown E relações internacionais Pela Universidade de Cândido Mendes Gontijo Você participa do instituto Muito mais falado Do que o Livres Que é o Millennium Que é o instituto Que menos faz E é mais chamado A atenção pela esquerda Como sendo Arapuca do mal Neoliberal brasileiro Você participa do Millennium Como é que está o Millennium? Só uma breve frase Para a gente entrar no Livres Tá Não É fácil Eu fui funcionário Na verdade Quando eu saí da faculdade Eu fui o funcionário 02 do Millennium A gente começou Lá atrás Em 2005 2006 Na época da Kombi Época da Kombi É ótimo É a época da Kombi O período da Kombi E o Millennium hoje Ele é quase que uma biblioteca virtual Ele é um centro de conteúdo A esquerda adora ver teoria da conspiração em tudo E quem dera que o Millennium pudesse Viver a altura da expectativa Conspiracionista da esquerda Mas não O Millennium é simplesmente Um grande centro de conteúdo mesmo É o melhor espantalho Assim É o maior espantalho que existe O Millennium é o que Eu lembro quando eu trabalhava lá Que assim Teve um dia que a gente saiu Na capa da Carta Capital Em 2007 Ou alguma coisa assim E foi a nossa vitória Do tipo Saiu na capa da Carta Capital E os caras faziam Aqueles cruzamentos malucos De quem financia quem Quem são os doadores Que estavam no balanço social E aí o mais legal Foi quando chegaram no meu nome Porque tem um Um Paulo Gontijo Que foi candidato a presidente Em 89 E que morreu De esclerose lateral Meotrófica E criou um instituto Paulo Gontijo E os caras falavam Estão sendo financiados Pelo instituto Paulo Gontijo O cara já morreu É um instituto Para tratamento de ela Não tem nada a ver Com política liberal Era maravilhoso Que doideira Não E outra coisa Do currículo Só para a gente fazer As observações Sobre o currículo Do convidado A gente fala bastante Que o Tapa É o clubinho da PUC Do Rio Grande do Sul Mas o Tapa Também é o clubinho De Georgetown O que tem de gente De Georgetown Que a gente já entrevistou Aqui não está no GB E outra coisa Tu citou a Kombi É tanto convidado Que a gente já entrevistou Aqui que falou da Kombi Que eu acho que a gente já Entrevistou a Kombi toda Só não sei se a gente Entrevistou o motorista da Kombi Mas a Kombi toda A gente já entrevistou Pois é Eu acho que talvez A gente tivesse uma Kombi Por estado Talvez hoje A gente tenha Umas cinco Sprinters Já dá para fretar uma viagem Já dá para fazer uma bagunça Buenas E do Livres Eu comecei a acompanhar o Livres Na época que vocês estavam Dentro do PSL Através do Fábio Osterman Amigo meu do Julio E eu achei sempre a proposta Muito interessante No sentido de que Vocês não falavam Que nem os outros Enfim As outras organizações liberais Mas hoje em dia Falar no Livres No meio liberal Muita gente acha polêmico O posicionamento e tal Mas eu quero Eu quero Que tu apresente Então nas tuas palavras Para o Gontígena O que é o Livres Como é que ele surgiu O histórico Basicamente Deu uma introdução Até para a gente Depois entrar Justamente Nas pautas e tal Que o Livres Na verdade Que os liberais Como um todo Eu quero que a gente Discuta assim As diferentes vertentes De visão liberal Porque Senão fica muito Naquele negócio tribal Que eu acho que é uma coisa Interessante a gente Discutir também Maravilha Bom, eu vou contar um pouco Da minha experiência também Depois que eu saí do Millennium Eu fui para a iniciativa privada Montei uma empresa familiar E fiquei um tempo Aí a minha militância liberal Ela era muito mais Em associação comercial Fazendo programa de rádio Para falar de empreendedorismo Quer dizer Focado muito nessa questão Do empreendedor Do que nos institutos E o Fábio Osterman Também meu amigo Porque foi aluno de Georgetown Um ano depois do meu E a gente ficou amigo Pelos encontros de ex-alunos E tal E eu vi ele candidato Em 2016 Dei um pulo em Porto Alegre Para ver o que era Tentar ajudar na campanha E tal Mas fiquei tocando a minha vida E no final de 2016 Começo de 2017 O Diogo Costa O Fábio E alguns amigos Que estavam envolvidos no Livres Me chamaram Falaram assim Você quer tocar o Livres No Rio de Janeiro? E na época significava Pegar o PSL do Rio de Janeiro Assumir um partido E eu não posso enfatizar pouco O desafio que era Pegar o PSL do Rio de Janeiro Especificamente E tentar transformar ele No Livres Que era Pegar um partido Que era Uma peça no tabuleiro Do PMDB do Rio de Janeiro Que era colocada Onde o Psyani queria Para virar um partido ideológico Você tinha que tirar Um monte de encrencas Do partido E começar a trazer A gente comprometida Com os princípios E valores do Livres Fiquei um ano Fazendo isso E no final de 2017 A gente teve O problema da vinda Do Bolsonaro Para o PSL Foi uma novela Que todo mundo Meio liberal acompanhou Onde a gente teve Que se confrontar Com uma decisão Bastante dura Que é A gente não Não está de acordo Com esse projeto Não está de acordo Com a condução disso A gente não acha Que esse cara Representa minimamente Os nossos valores E princípios Vamos sair E aí Saímos E viramos um movimento Bom O que é um movimento? É uma palavra super abstrata No primeiro momento Aí eu fui Inclusive incumbido No primeiro momento De ficar à frente do Livres E a gente se organizou Como uma associação Então o Livres Hoje é um movimento político Que trabalha três frentes Conteúdo, formação de gente E advocacy Então basicamente A gente produz conteúdo Alinhado com os nossos Princípios e valores A gente tenta formar gente Alinhada com os nossos Princípios e valores E a gente defende Projetos de políticas públicas Que sejam alinhados Com os nossos Princípios e valores Quais princípios e valores São estes? A gente tem uma lista De dez Eu não vou recitar Todos eles Mas se você quiser entrar Eusoulibres.org Bom, mas vamos lá Assim, uma sociedade livre Livre mercado Abertura internacional O direito de você poder Fazer o que você quiser Com o seu corpo O direito de se defender Todos esses São valores Que estão ali Inscritos nos princípios Se você tirar um deles Você vai ficar capendo No final das contas É o que a gente tenta fazer E tenta fazer isso De uma forma gradual Quer dizer Entendendo que a gente Não vai revolucionar O Brasil de um dia para o outro E com o que a gente chama De sensibilidade social Quer dizer Um olhar importante Para a realidade do país As condições de vida aqui E tentando trazer Soluções concretas Para isso Acho que até para pontuar Um exemplo O posicionamento livre Eu gostaria que você Apresentasse Falasse sobre O envolvimento de vocês No marco do saneamento E também na questão Do aliciamento militar Obrigatório Que acho que são bons casos Eu acho que são Duas pautas super importantes A gente teve uma decisão Estratégica lá em Final de 2018 Começo de 2019 A reforma da Previdência Ela já era uma discussão Madura Já tinha muita gente Envolvida com ela Mas tinha uma coisa Que a gente achava Ainda mais importante Que era o marco do saneamento Que envolvia Um, abrir o mercado Gerar competitividade Tirar o monopólio Da mão das estatais A gente sabia Que não dava para acabar Com as estatais E que isso era uma realidade Pelo menos se trazia Competição para o mercado E a capacidade Dos municípios escolherem E era um flagelo Que afetava 100 milhões de pessoas Que ainda afeta 100 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas Não tem acesso A esgoto tratado Isso é gente Que pisa na lama Isso é muito Pouco digno E muito pouca gente No movimento liberal Olhava para isso A gente tende No movimento liberal A falar muito de macroeconomia E para a gente Era a junção perfeita De macroeconomia E abertura Do setor de infraestrutura Com sensibilidade social Assim Vai direto Na ponta Para quem mais precisa E num setor Que os governantes Tendem a ficar Muito reféns Das estatais Pelas condições Desiguais de contratação Pela incapacidade De investir Enfim Então A gente entrou Dentro desse setor Dessa discussão Com força Produziu conteúdo Ajudou a brifar Parlamentar Fez evento Para debater Fez conteúdo Para a rede social Participou Das discussões Da lei do marco A gente botou Muita, muita, muita força E muita energia nisso Ter uma renda extra É sempre importante Agora na Mutual Além de lucrar investindo Você pode gerar Uma renda adicional Como agente autônomo De crédito Traga bons tomadores E investidores E receba até mil reais Por cada empréstimo Investimento efetivado Entre pelo link do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br Barra Mutual Vocês tem muitos parlamentares Como é que vocês conseguiram Avançar a pauta Porque o negócio Foi aprovado Assim, vocês foram Primeiro a puxar Essa bandeira Outras pessoas Vieram junto depois Mas como é que Ocorre esse esforço Assim, como é que faz Esse convencimento Dos caras Para segurar A mesma bandeira Que vocês Olha, primeiro A gente tem seis parlamentares Que são associados ao Livres Mas a gente conversa Com todo e qualquer parlamentar Que naquela pauta Possa colaborar com a gente E esteja interessado Em colaborar com a gente Então a gente foi Olhando no Congresso Quem eram as pessoas Por exemplo, o Geninho Zuliani Que é um deputado de São Paulo Foi relator E foi um cara muito aberto A conhecer o Livres E o que a gente propunha E escutou as nossas sugestões Enfim A gente conversou muito Com a Abcom também Que representa as empresas Do setor de saneamento Então a gente foi fazendo pontes E isso é uma coisa Que é muito importante E é um trabalho de formiguinha É bater em porta em porta É entender quem quer mudar alguma coisa É entender qual é a estratégia Da oposição de obstrução É dar argumento Para as pessoas Defenderem a pauta Isso foi super importante A outra pauta Que você estava falando Era do serviço militar obrigatório E essa eu me orgulho muito Porque ela foi construída De baixo para cima A gente tem um associado Que era frentista em Joara No Mato Grosso O cara que ganhava salário mínimo Era associado no Livres Porque a gente tem uma categoria De isenção Para quem não pode pagar E ele não queria servir de jeito nenhum Não queria servir Não queria E ele estudou Todas as formas possíveis Para não se alistar Pediu adiamento Ficou estudando E descobriu Que tinha uma brecha na lei Em 1991 Fizeram uma lei Que diz Que se você tiver objeção religiosa Ou de consciência Ao serviço militar Você pode ser encaminhado Para o serviço civil obrigatório Bom Como os nossos burocratas Desde 91 Nunca regulamentaram O serviço civil obrigatório O protocolo é dispensa A gente pegou essa brecha da lei Meio que manualizou ela E começou a divulgar Para as pessoas Se você não quiser servir Antes do seu alistamento Você pode alegar isso aqui E um dos nossos princípios E valores Que está no nosso estatuto Então não tem Nenhum cambalacho Na história É muito legítimo É que o serviço militar Não pode ser obrigatório Então está registrado Não tem erro De que isso é um valor do Livres Que você está associado ao Livres Portanto isso é um valor Que você defende também De posse do estatuto E dos protocolos De como fazer isso Muita gente foi e conseguiu Ser liberado do serviço militar A gente já emitiu Mais de 260 certificados De associação esse ano A ideia é ano que vem Fazer muito mais Mas a gente está usando A burocracia contra ela própria Pô, que bacana isso, cara Muito legal Sobre a tua fala Do saneamento Que 100 milhões de pessoas Ainda pisam na lama É um eufemismo, né? Usar lama é eufemismo Que as pessoas pisam Nas suas próprias fezes, né? É um negócio cruel Que o Brasil vive, né? Eu fui um pouco delicado Mas assim, literalmente Tem gente que abre a torneira E sai merda Assim, sempre em grave Brasil, a gente não está falando Da África A gente está falando aqui E não só de cidades pobres, tá? É muito interessante Porque assim É um viés de desenvolvimento Subdesenvolvimento nosso Que passa por cidades Assim, suspeitas Eu vou te dar um exemplo Uma cidade que eu conheci bem Teresópolis Na região serrana do Rio, tá? Não é uma cidade miserável É uma cidade de renda média Para cima De 180 mil habitantes Ela tem 0% De esgotamento sanitário Zero Claro Era refém da CEDAI Que é a companhia estatal Porque fazia Prorrogava os contratos Automaticamente Não faziam Estão fazendo agora Depois de muito tempo Um processo de licitação E para conceder serviço Tem água pura Porque tem fonte Nascendo na cidade Não tratava E aí O que as pessoas não param Para pensar É a quantidade de externalidade Negativa que isso tem Não é só a questão da dignidade Isso já é bastante grave Mas é A quantidade de doença Que isso provoca A quantidade de sobrecarga Que isso provoca No sistema de saúde A quantidade de absenteismo Que isso provoca Nos alunos da rede pública Que mais precisam Desse serviço Então quando você olha A cadeia de efeitos Desse tipo de De vácuo de serviço Ele tem consequências Muito nefastas Assim Criança doente Com diarreia Não indo para a escola Gente perdendo trabalho É super grave Então De fato A gente não está falando Só dos municípios miseráveis É claro que sim Na região norte Você tem um acesso A esgoto e água Muito menor Do que no resto do país É claro Que tem uma relação Com pobreza E infraestrutura Mas quando você olha Você tem cidades Como essa Que são absolutamente insuspeitas Que você não imaginaria isso E que estão Nesse estado Bastante precário Com a questão do saneamento Isso tudo Realmente é impressionante O descaso Como também não era pauta Mas também Eu penso Será que não era pauta Antes dos próprios Os próprios liberais E tal Porque nós éramos tão poucos Que tinha Tipo Tinha dez economistas Ali falando de macroeconomia Mas tipo Não tinha mais Porque realmente Não era uma coisa Não tinha número Para ter gente Defendendo liberalismo Para essas questões Não óbvias Econômicas Porque obviamente Um problema macroeconômico De uma moeda podre É pior ainda Do que um falso de saneamento Porque ela afeta Universalmente Todo mundo Nível absurdo Mas é sensacional Isso de vocês Trazerem à luz Assuntos que não estão Em voga Assim na pauta Enfim Na pauta Do dia a dia Dos jornais E da mídia Então Dúvida Quais são Outros tópicos Que nem esse Que tu acreditas Que realmente Tem pouca gente Discutindo Olha Tem um que eu acho Uma pena Que a gente não esteja Investindo Que é por exemplo Laqueadura e vasectomia Aborto é um tema Ultra polêmico A gente não entra nisso E vamos Deixar isso bem claro Tirar de frente Mas não me parece Que tenha nada Controverso No meio liberal Em relação a laqueadura E vasectomia E são dois procedimentos Muito burocráticos No Brasil Muito burocráticos E que estão ainda envolvidos Num certo véu De obscurantismo Principalmente no Senado Então deixa eu te dar Alguns exemplos Se você quiser fazer Uma vasectomia Você precisa de autorização Da sua esposa Você precisa ter 25 anos Ou dois filhos Na maior parte das vezes Dois filhos Você tem um buffer De 50 ou se não me engano 60 dias A partir do momento Que você declara A vontade de fazer Até quando você pode Fazer o procedimento E se você vai fazer Pelo SUS A mulher que faz cesárea Não pode fazer a laqueadura Junto com a cesárea Então você obriga ela A fazer um segundo Procedimento cirúrgico Aumentando o risco Sobre ela O risco para ela Porque essa lei Não permite Bom Isso está sendo discutido No Senado Há bastante tempo Pouca gente presta atenção Está na Comissão de Assuntos Sociais Isso já foi colocado Em pauta 30 vezes E as 30 vezes Foi retirado de pauta Por que a gente Não consegue se articular Para desburocratizar O teu acesso Ao seu próprio corpo Num procedimento Que é de baixo risco Simples E que muitas vezes Está sendo regulamentado Na iniciativa privada também Eu acho que esse é um baita De um tema Eu acho que Cannabis medicinal Tem muita gente falando já Mas acho que Mais gente tem que falar Também acho que Deveria ser um controverso A gente está falando De remédio De salvar a vida Então acho que Esses dois temas São temas que eu Botaria no radar Das pautas não óbvias Liberais Que eu acho que A gente deveria Tomar muito cuidado E prestar atenção Mas essa questão Da vasectomia Da laqueadora Isso aí Não só no SUS Em clínicas privadas Também é proibido Precisa De autorização Você precisa Ter 25 anos Ou dois filhos E eu estou falando Por experiência própria De quem estudou fazer E foi numa clínica privada E recebeu um catatal Do médico E um termo Para minha mulher Alcinar Caramba Então assim Estou falando De primeira mão Não é Uma experiência De alguém Que me contou Não Sim É regulamentado Inclusive Na esfera privada Você já deve ter ouvido Falar na nossa Apoiadora Desde o episódio 4 A CapTable Essa fintech Nasceu para propiciar Investimentos em startups Para todos Mais de 10 projetos Já foram lançados Com sucesso Com apoio de mais De 2 mil investidores Engajados Tornando assim A CapTable Um ecossistema De encontro Entre recursos E inovação Muito mais Do que só Investimento Investir via CapTable É a oportunidade De estar em contato Com startups Inovadoras E ter ganhos Além de financeiros Para conhecer mais Sobre essa baita empresa Veja no nosso site Uma entrevista Com um dos sócios dela Acesse tapadamanhevisível.com.br Barra cap Agora indo sobre Algumas polêmicas Que envolvem O Livres Dentro do Mundinho Liberal Que é boa parte Do nosso público Está dentro Tem muitas Tem muitas Vamos entrar Com calma Nessa água Vamos botar primeiro O dedo Para saber Como é que está Se a água está muito fria ou não A frase muito famosa Do Livres É que o Livres É livre por inteiro Como é que tu define Essa liberdade Por inteiro Do Livres Porque o Livres Se define assim Porque os demais Não são Porque o Livres É livre por inteiro Por que o Livres É livre por inteiro E outros movimentos Não o são Bom Eu acho que outros movimentos Podem ser também Isso não é um monopólio nosso A gente é bastante liberal Nesse sentido De não Não querer dizer Que só a gente É liberal por inteiro Aí De novo Eu tomei uma decisão Em relação ao Ecossistema liberal Que é Já existe muita Muita negatividade Muito fogo cruzado Então eu acho que os outros Podem responder por si próprios Eu acho que a gente tem que construir E não ficar atacando Os poucos amigos Que a gente tem nessa trincheia No movimento liberal A gente olha muito para o lado E muito pouco para a frente Então eu vou me dedicar A olhar para a frente Que eu acho que é o mais importante Então Não tem nenhuma pretensão De ser exclusivo E que nenhum outro movimento Não possa ser liberal por inteiro Mas isso parte de uma convicção nossa Muito firme De que se você Até tenha um pedaço só Do que a gente chama de ideias da liberdade Você vai ficar capenga E você vai abrir bechas Para outras formas de iliberalismo E eu vou te dar Alguns exemplos A gente tem hoje Um associado nosso Que é líder livre E que é candidato Numa cidade no interior de Pernambuco Eu não vou falar nome aqui Só por uma questão eleitoral Mas Deu um depoimento super poderoso Para a gente essa semana Falando o seguinte Olha Liberalismo para mim Não é só Privatizar Ou gerar emprego Aqui na minha cidade Uma cidade muito pequena É poder falar o que eu quero Porque na cidade dele Se você fala Você sofre represália O Brasil profundo ainda tem isso Ainda tem muita gente Que A classe média Alta Urbana Não percebe Mas que não pode falar Que não pode ir e vir Que não tem alguns direitos Muito básicos Algumas liberdades Muito Que a gente tem como garantidas Se você mora nos grandes centros urbanos Isso é super importante A gente não pode abrir mão Do Brasil profundo E a outra coisa É que sim As pessoas se realizam Em sua plenitude De várias formas Não só economicamente E a gente tem esse viés economicista Que faz sentido É importante A gente tem um Brasil muito estatista mesmo Não é dizer que a economia não importa Mas o melhor exemplo que eu dou É assim Se você não tiver Direitos políticos Muito claros E muito bem definidos O que você produzir Pode ser tomar de você Então assim São complementares A gente tem que olhar Complementarmente Para essas coisas Imprensa livre É importante Todos esses pilares Das democracias liberais São fundamentais Dizer que isso é secundário É para mim Um vício retórico Que acontece muito no Brasil E que eu acho uma pena E todo mundo Tenta tratar isso Como Todo mundo Muita gente Tenta tratar isso Como sendo Superficial Ou cosmético Mas é cosmético Para quem Não sofre apesalha Quando fala É cosmético Para quem pode andar Sair da sua casa A hora que quiser Porque pode pegar um Uber Ou qualquer coisa Eu conheço gente agora Que está fazendo campanha E não pode fazer Depois das sete horas Da noite Eu conheço gente Que mora em área de milícia E não pode se manifestar O Brasil ainda É assim E a gente precisa Olhar para todas as questões Eu acho que o grande Objetivo desse nosso Posicionamento É dizer o seguinte Tem mais coisas Entre o céu e a terra Do que pode imaginar A nossa boa filosofia A gente tem que olhar Para isso Se a gente quer ser um movimento Liberal Politicamente amplo E inclusivo No sentido de que A gente chega No Brasil inteiro A gente tem que olhar As particularidades Do nosso país Perfeito Então vai estar No show notes Esse vídeo Que o Contígio Deu depoimento Vamos botar No show notes O vídeo do rapaz O Livres A minha dúvida É o seguinte Primeiro A comunicação De vocês Tem uma comunicação Que é Para atrair Pessoal mais de esquerda Também Que não está ligado Às pautas econômicas E trazer eles Para dentro Da tenda liberal E onde eu presumo Ensinar eles Como é que funciona A economia básica E tal E também entender Que liberdade Não é só A liberdade política Mas tem a liberdade Econômica E realmente Isso é a soma Dos dois Que dá O liberalismo Tem funcionado Essa política Vocês tem trazido Pessoas para dentro Da esquerda Porque por exemplo Uma das perguntas De patrão Que a gente recebeu Pergunta porque Tem tanta gente No Livres Que defende o Boulos Eu não sei Se é verdade isso Não deve Resumo que não deve ter Mas quando eu vejo Os posts do Livres No Twitter Eu vejo as pessoas Respondendo em cima Do post Com muitas opiniões De esquerda Daí o pessoal Criticando o Livres Eu até falei Outro dia No grupo Telegram O posicionamento Do Livres É o do Twitch O de baixo É sim De gente Esquerdista Agora não sei Se as pessoas Estão filiadas No Livres Ou não Mas pelo visto Vocês estão Falando com a esquerda Porque eles Estão respondendo Vocês Então está funcionando Isso Olha Nosso posicionamento Não é Quer dizer Nossa estratégia Não é trazer gente Necessariamente Da esquerda É trazer o que a gente Chama de Sou liberal E não sei É o cara Que não Identifica a etiqueta Política O rótulo Mas no fundo Ele age Baseado em Defesa da democracia Liberal Ele acredita No livre mercado Ele pode ter alguma Pequena discordância Aqui ou ali Mas a gente tem que Entende que é importante Parar de focar Nos 10% de divergência E focar nos 90% De convergência Então é isso Que a gente tenta fazer O que a gente atrai Depende muito do post E de temas A gente está falando A gente atrai Bastante ódio Da direita E da esquerda Dependendo do momento Teve um negócio Que ficou super polêmico Por exemplo Teve um post Que a gente fez Sobre o Roberto Campos Aí teve um problema interno De comunicação nosso O post foi tirado do ar E aí começaram Estão cancelando O Roberto Campos Não estamos cancelando O Roberto Campos Fomos de processo E aí depois A gente teve que Deixar isso bem claro Fazer vários posicionamentos Em cima disso e tal Mas foi muito interessante Porque a gente apanhou Nesse caso Dos dois lados Na esquerda Falando assim Estão defendendo um fascista Que era do golpe E tal Não sei o que Defensor da ditadura Da tortura E a galera da direita Falando assim Está vendo Não são liberais Coisa nenhuma Estão cancelando O Roberto Campos E tal Nada disso Estamos cancelando Ninguém Então assim O tiro vem dos dois lados Eu acho que tem uma coisa No Livres Que é interessante Que a gente incomoda Tanto a direita Mais conservadora Quanto boa parte Da esquerda E a gente decidiu Também que não vamos Ser guiados Pelo jeito Sinto muito Estamos convictos Que aquilo está alinhado Com o que é nosso Beleza A gente pode errar? Pode Ter posto nosso Que errou? Tem Beleza Mas o que eu acho Muito interessante Muito interessante É o seguinte Você está falando De um movimento Mil associados Emitiu 260 certificados De dispensa De alistamento Militar Obrigatório Que está lançando 75 líderes livres No Brasil todo Que vão do Acre Ao Rio Grande do Sul Passando por cidades Como Chechel Em Pernambuco Que vai apoiar Um monte de gente Que vai fazer diferença Nas próximas Legislaturas municipais Que durante A pandemia Levantou mais 100 mil reais Para ajudar Em áreas pobres Com cesta básica E água No primeiro momento Que durante a pandemia Conseguiu embargar Por exemplo No Pará A tentativa Do governador De patrocinar Time de futebol Com 2 milhões e meio De reais No meio da pandemia Tudo isso É eclipsado Por O seu posto Está um pouquinho Esquerdista Ou um pouquinho Direitista E isso para mim Sinaliza para Um A gente tem que tomar Muito cuidado Claro E dois É como o nosso debate Ainda é imaturo Como o nosso debate Dentro do meio liberal Ainda foca em divergência E cosmética E não em entrega concreta Se a gente estivesse falando De uma empresa Eu duvido Que o borde De uma empresa Sentasse para discutir Tom de tweet E olhar um cenário macro Das redes sociais É claro O que está entregando Está entregando Um aumento de associados Está entregando Mais núcleos ativos Está entregando Mais gente Vestindo aquela camisa Aquelas ideias E defendendo aquilo Na trincheira Tem mais voluntário Tudo isso é importante No movimento político Muito mais Do que Se a galera Ficou bravinha Por causa do tom Do review De um livro A, B ou C Isso tudo é ajustável O que não é ajustável É o que você está fazendo De impacto real Na vida das pessoas Então o meu ponto é Eu tento Ser dentro do movimento liberal O cara que puxa a bola Para a gente falar assim Vamos acalmar um pouco E olhar assim O que é real Porque a política hoje Está tão focada Em rede social Que às vezes esquece Que tem mundo Fora das redes sociais É claro que as redes sociais São super importantes É claro que comunicação Em política é fundamental Eu não estou querendo dizer Que não é importante Mas para além disso Tem coisas que vão Tão próximas da realidade Das pessoas E que a gente esquece Que eu acho que Um dos meus papéis É dizer Gente Vamos olhar para fora Do online também Eu acho muito importante Uma das críticas Que eu vejo Ao Livres Vendo de dentro Como uma pessoa Que compõe Essa massa De pessoas Das ideias da liberdade Como todas Ideias da liberdade Vamos passar uma régua No termo aqui Só para não Entrar na minúcia Eu vejo que As principais críticas Assim As críticas Que talvez sejam Mais bem fundamentadas São as críticas Das pautas identitárias Do Livres Que é uma novidade Dentro do movimento liberal Que eu vejo Assim É uma bandeira Que dentro do movimento liberal O Livres está meio Com ela sozinha O SFL um pouquinho Qual é a tua defesa Tu, Paulo Qual é a tua percepção Paulo Gontijo Qual é a tua percepção Por que as pautas identitárias São ideias da liberdade Eu vou tentar responder O que eu entendo Que está dentro Da sua pergunta E se eu estiver Errando Você me recalibra Mas eu imagino Que você esteja falando De feminismo De racismo De Direitos humanos Esse tipo de coisa Eu acho que tem um ponto Importante São temas da sociedade Ou a gente oferece Soluções baseadas Em ideias liberais Para eles Ou a gente vai continuar Perdendo eles Para a esquerda Mesmo sendo temas Nos quais nós fomos pioneiros Há 200 Ou há 100 anos atrás Então Sufrágio universal Era uma pauta liberal Abolição da escravatura Era uma pauta liberal E a gente perdeu Isso em algum momento A gente deixou isso virar E aí eu acho Uma pauta mais identitária Nesse sentido Uma pauta mais excludente De embate Tomada pela esquerda Pós-moderna Porque a gente Não se posicionou Lá atrás A gente não lembra Para as pessoas Os esforços Que os liberais Fizeram no século XIX Fazendo clube liberal Montando partido Abolicionista Juntando dinheiro Para comprar alforria A gente perdeu A pauta Da igualdade racial E a igualdade Perante a lei A igualdade Em direitos muito básicos Como ir e vir Como não Sabe Não sofrer violência Esse tipo de coisa Então O que a gente tenta fazer Pode ser que a gente Nem sempre seja bem sucedido Mas é um esforço De recuperar O terreno liberal Perdido Por anos de foco Exclusivo na macroeconomia Para uma esquerda Que cita Nabuco Sem o menor pudor E aí você tem que Eu enfrentei isso Eu fui candidato em 2018 Eu tive debate com o PSOL Onde os caras Estavam citando Nabuco E eu te falei Ainda bem que vocês estão Citando o liberal Prova de que não está tudo perdido E aí os caras olhando Tipo Nabuco é liberal É liberal Ou a gente defende Esses símbolos E retoma eles Ou a gente vai perder Isso para sempre Então A nossa intenção É primeiro Recuperar A tradição liberal Brasileira Que vai além da economia Falar de Luiz Gama Falar de Nabuco Falar das Feministas liberais Que queriam na verdade Votar Ser donas da própria vida E tal E oferecer um contraponto A pauta da esquerda Que é uma pauta De luta de classes Ou luta de identidade Acho que o nosso caminho É oferecer mais inclusão Mais debate Uma frase que a gente usa muito Quando faz post Sobre o movimento feminista Por exemplo É Que a gente não quer Que as mulheres tenham Poder sobre os homens Mas sobre elas mesmas No final das contas Liberalismo é muito Sobre a autonomia E a liberdade Para ser quem você é E é isso que a gente Tenta fazer A gente olha Para a diversidade Como um patrimônio E a gente tenta oferecer Uma alternativa Por exemplo Para cotas O Livres hoje Tem conselheira trans O Livres tem Um monte de mulheres Ocupando posições Importantes dentro da organização A gente não Estabeleceu uma cota Para isso A gente só olhou E falou o seguinte Se a gente tiver Gente diferente aqui A gente vai ter Uma organização melhor Então vamos olhar Para essas pessoas E ver onde elas Podem ajudar Com carinho Na esquerda Você teria uma disputa Numérica De quantos negros Quantos trans Quantos não sei o que E o que acontece A gente acaba sendo Mais inclusivo Em muitos critérios E isso faz muita diferença Agora a gente tem que ter A disposição De oferecer Essa alternativa Baseada em ideias liberais De novo Senão a gente vai perder Nesse terreno Eu entendo Perfeitamente Isso no sentido De como é que Está te comunicando E realmente É impressionante Como os liberais Realmente perderam Esse histórico Não só no Brasil Não só no Brasil No próprio Estados Unidos Tipo Na década de 70 O primeiro candidato A presidente Pelo partido libertário Americano Era homossexual Assumido Se não me engano Era o candidato A presidente Senão era o vice-presidente Foi o primeiro Na história Dos Estados Unidos E tipo Depois virou Uma pauta de esquerda Só que daí O que eu Eu sou mais De um Até outro dia Eu vi num podcast O cara fala Um proprietarian Eu sou direito De propriedade Direito natural Não divino Mas principalmente Eu só acredito Em propriedade privada E eu entendo 100% Tipo Realmente A gente tem que Falar para as pessoas Que elas estão Tão abertas Para entrar no movimento Só que daí Eu pego por exemplo Uma pauta de casamento gay E eu penso A gente tem que defender Que os casais homossexuais Têm que poder casar Ou a gente tem que defender Que o Estado Não tem que se intrometer Numa relação privada Entre as partes Seja homem ou mulher Seja quem for Entendeu É tirar o Estado Do casamento Entende que daí Que acontece Eu acho uma cisão Entre tipo Olha O mais aceitável O mais rápido Talvez seja realmente Uma questão De Vamos impor Então o casamento Homossexual Para aqueles que não querem E eu não entendo Também como é Que elas ficam outra Já não tem nada a ver Com a vida delas Mas também Tu tira da mesa Essa discussão Sobre tipo Cabe ao Estado Regular casamentos E tipo Eu não estou dizendo No curto prazo Mas aceita Óbvio Aceita Defende-se Eu defendo Tem que deixar No Estado Não tem que discriminar Casamento Só que tipo A pauta final Não é parar aqui A pauta final É tira o Estado Do casamento Ele não tem que se intrometer Eu acho que seria Eu acho que seria Um ótimo estágio Eu não me casei No civil Com a minha mulher Somos casados Em um livre acordo Privado Entre as partes Eu acho que tem um ponto Importante Que a gente E aí eu imagino Que vocês dois Sejam héteros Pela pergunta É que tem Diferenças de direitos Ou tinham Diferenças de direitos Então um exemplo É muito claro Se a minha mulher Ficar doente Eu presumidamente Posso ser o acompanhante Dela no hospital Os casais homossexuais Dependiam Da boa vontade Do administrador Do hospital Eu sou Antes de tudo Favorável A igualdade de direitos Em relação A casamento Então nesse falo No fim Eu preferiria Que cada um Se organizasse Como quisesse Casamento duplo Triplo Não quer casar Quer ser celibatário Quer transferir seus bens Porque quer que seja Assim Não me importo com isso De forma alguma Mas dado que o arcabouço legal Que a gente tem É esse Como é que a gente faz Para que as pessoas Tenham o mesmo direito Como é que a gente faz Para que a adoção Por exemplo Tanta criança Precisa de adoção Tanta família LGBT E quem mais Chame como quiser Querendo adotar E eu conheci muito O pessoal da associação De famílias homoafetivas Uma das coisas Que eles querem É só A normalidade Eles querem poder Normalmente adotar filhos Como eu posso E que isso Seja visto Com a naturalidade Necessária Para o filho De não sofrer Na escola Precisa do Estado Para isso? Normalmente não Acho que a sociedade civil Dá muito conta disso Mas a gente precisa Falar do tema A gente precisa oferecer Soluções não estatais Para o tema Senão No final das contas Às vezes o direito Está garantido A prática não está Eu concordo 100% E eu sou homossexual Só que a questão principal É Eu concordo Se o Estado Está discriminando E porque o que a gente Tinha ali na verdade Era uma discriminação Estatal Dizendo Casamento é só Entre homem e mulher Casal gay Não pode adotar Existe uma discriminação Estatal com certeza Mas o ponto é Enfim O ponto Eu concordo contigo Eu não tenho Nenhuma discordância Disso que tu falou Eu acho que é importante Também defender Como movimento Mas é realmente Uma questão Tipo Vamos sair do Casamento gay Vamos pensar Mais nessa questão Vacinação Por exemplo Não sei Vocês têm um posicionamento Fechado em relação A lockdown Vacinação Coisa do tipo Não A vacinação Tem uma questão Bastante óbvia Que é Externalidade Não vacinar as pessoas Gera externalidade Simples Então você precisa Imunizar a população A gente é a favor De que alguém seja Forçado a se vacinar No MUC Preso Vacinado dentro de casa Contra vontade Etc Não Óbvio que não Agora Tem um ponto fundamental De qualquer liberdade Que é o seguinte O quanto eu causo Um risco para o outro E aí assim Não temos uma definição De como a sociedade Deve se organizar Para garantir que isso aconteça Mas também me parece Uma discussão Bastante pautada Pelas redes sociais Porque já é obrigatória Desde 75 Para criança Para criança Para criança Mas assim Por que a gente Não discutiu isso antes Por que a gente Só está discutindo isso agora Às vezes eu acho Também que tem um Quedo Do debate Sua política pública No meio liberal Sendo pautado muito Pela relação com o governo federal E a sensação é Tem um queijinho aqui Corre todo mundo O fato é assim A gente está discutindo Sobre uma vacina Que ainda não foi aprovada A gente está discutindo Se a vacina é chinesa ou não O que não deveria fazer O menor sentido A gente está discutindo Sobre o possível exercício De não vacinação Eu particularmente Eu sei se você não quer Se vacinar Tudo bem Vai ter sanção Tem que ter sanção Eu não quero Se a minha filha Estou em uma escola pública Ela não pode estar Em uma escola pública Com uma criança não vacinada Sim Entendeu Você não pode representar Um risco Para mim Privada também Privada eles não aceitam Tem que entregar Um cartão de vacinação Então assim Eu acho que essa é a melhor forma Incentivos A favor de coerção Não De jeito nenhum Mas é importante A gente olhar Para as externalidades também Assim Sobre o enfoque Das externalidades provocadas Sobre a externalidade Eu acho que Quem é mais para o lado Libertário Que nem eu E o Paulo Fux Nós temos essa Essa discussão Bastante forte Com o pessoal do Livres Por causa dessa palavrinha Das externalidades Muito Resumindo Assim É óbvio que eu estou Muito distante Dos caras Mas os libertários Estão mais para a Hotbar E o Livres Está mais para Stuart Mill Basicamente isso Assim Eu acho que Eu diria que o Livres Vai de Mises Em algumas pontas Até Stuart Mill A gente tem bastante diversidade Dentro do Livre Pois é A gente vai chegar na coisa Do Livre indicado Mais na frente Mas sim E eu acho bom A gente Por exemplo Teve uma vez Que a gente estava Precisando discutir Questão de Direito de armamento Que a gente produziu Dois textos Contrários De pessoas do Livres Com perspectivas liberais Com enfoque diferentes Um mais De princípios E um mais De foco De externalidade E a gente conseguiu Pelo menos Melhorar a qualidade Do debate E eu acho Que tem um ponto Importante Que assim Todo movimento Político tem que saber Até onde você pode ir Em termos de capacidade De produzir algum tipo De conteúdo Ou consenso Se você não consegue Eu acho bastante Maduro dizer o seguinte Eu vou qualificar Esse debate Porque ainda não está maduro E aí Lá na frente Isso vai sendo Você precisa de Tempo E de debate E de gente E de discussão Para as coisas andarem Então a gente Também não precisa Ter sempre A cartilha Pronta para tudo E a gente pode Revisão De novo A gente é um movimento Que tem Bastante diversidade Bastante abertura E está criando Cada vez mais Mecanismos de participação Eu acho que isso Que talvez provoque Mais discussão Fora Livres Brasil Estados Unidos Dentro dos movimentos Liberais E tal Eu acho que são Essas duas Principais vertentes O consequencialismo Verso direitos naturais E o choque Entre essas duas Vertentes É o que provoca A maior parte Das brigas Internas Que eu vejo Acontecerem Nos movimentos E isso é Muito atávico O tribalismo Tipo A gente Conhece o ponto de vista Eu concordo mais Com isso E daí passa A virar parte Da identidade E eu não sei Quanto tu acha Gontijo Que isso influencia O debate No sentido de que É mais do que A argumentação racional Entra numa questão tribal Eu acho que É um fenômeno Bastante comum Chamado Narcisismo E das pequenas diferenças Tem um livro De um cara Chamado Adam Grant Que é ótimo Tem um capítulo Especificamente sobre isso Onde ele fala Por exemplo Da grande briga Entre os veganos E os vegetarianos Ou entre os surdos Oralizados E os surdos Não oralizados Estou tirando Completamente do campo Político aqui Só para dar exemplos Que de fora Parecem um pouco ridículos Eu imagino Quem veja o movimento Liberal de fora Também acha um pouco Ridículo isso Que é basicamente A disputa Pelo terreno mais alto Da pureza Ideológica Eu acho Contraprodutivo Eu acho Tribalista Eu acho Muito identitário No final das contas E eu acho Que é ótimo Para você Desopilar o fígado Na rede social Brigar com os amigos Se está livre Isso é legal pra caramba É tipo discussão de futebol Só torcedor do Fluminense Junto ali A família Os amigos A gente fica discutindo O melhor técnico A melhor escalação O detalhe O Fluminense tem que ganhar título Ultimamente está um pouco Mais difícil A gente tem que ocupar Espaço político A gente tem que mudar o país Mudar a lei A gente tem que fazer Muita coisa Então eu acho Que tem um processo De amadurecimento Do movimento liberal Que é necessário A esse momento Pós-Comb Que é entender Que as diferenças existem Não precisa Negar que elas existem Aprender a conviver Com essas diferenças Dentro do movimento liberal E conseguir canalizar As convergências Para a gente fazer Alguma coisa E aí a gente A gente mantém As diferenças no Shop No grupo de Zap Está tudo bem Mas a gente precisa Ter capacidade de canalizar Essa convergência Para alguma coisa Senão a gente só vai ficar No grupo do Boteco E aí é muito ruim Eu concordo contigo Só que daí vem Por exemplo Uma pauta de Máscaras Mandato Máscaras federal E isso daí Tu vai ter As fileiras Indo para cada um Para um lado E tipo É meio natural Porque no final das contas Se defenderem Vacinação obrigatória Eu obrigatoriamente Vou ser contra Porque eu não acredito Nisso Eu não acredito Em forçar pessoas Saudáveis A serem inoculadas Com a doença A força Gente A maior de idade E daí tipo Qualquer pessoa Que for apoiar Vacinação obrigatória Eu vou pensar Pô mas esse cara Está dizendo Que ele tem o direito De vir no meu corpo E me aplicar Um negócio Que eu não acredito Então tipo Não que eu não acredito Em vacina Tá bem Obviamente Eu acredito em vacina E sim Quando sair a vacina É a boa Comprovada Eu vou me vacinar É obviamente Mas eu acredito No poder do convencimento E do voluntarismo Eu não acredito Em forçar as pessoas A fazer o que elas não querem Só que daí Tu entende Que daí tipo Como é que tu concilia isso Porque daí Se o Livres for lá E defender Como instituição Que tem que vacinar Obrigatoriamente adultos Eu vou dizer Papapomba Eu vou ficar louco Com o Livres Porque eu concordo contigo O importante é construir Uma coisa em comum O que temos em comum Para melhorar esse país Que não é um país liberal Só que essas pautas Que nos dividem Elas entram No meio da discussão Volta e meia Mas elas podem ser Só uma discordância pontual Aqui a gente não concorda Beleza Então aqui a gente vai disputar Em terrenos diferentes Ou aqui a gente não vai Trabalhar junto Exato Quando a gente tem Um PT no jogo Que é assim Que discorda da gente Em 98% É fácil assim Tipo Tipo como ocorreu No Brasil em 2014 Que até o Bolsonaro Estava dentro do mesmo bar Que a gente Estava todo mundo junto Porque Porque O PT era muito ruim Era aquele negócio Muito ruim Então Mas daí entra Quando a coisa Começa a segmentar Como por exemplo O que a gente estava falando Sobre as externalidades Eu fico meio desconfortável Com isso Eu fico Botando a externalidade Botando a carta Parece que a gente está jogando A gente está jogando Cartinha aqui E tu pega e bota o coringa Pá externalidade Porque Eu 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 fico bem desconfortável Muito desconfortável Porque quando entra O negócio da vacina Eu associo Na mesma coisa Do negócio da maconha O cara pode botar o que quiser Dentro do corpo dele Porque o corpo é dele O corpo é dele Do mesmo jeito Do que eu não quero Botar dentro do meu corpo O corpo é meu Eu faço o que eu quiser Meu corpo e minhas regras E daí vem Determinados argumentos Que pega e bota a cartinha Da externalidade E diz que a vacina Tem que ser feita Aquilo me deixa Bem desconfortável E daí Voltando para o início A frase Livres por inteiro Não parece ser tão livre E esse argumento Da externalidade Eu como um liberal Eu tento entender Como é que ele funciona E eu ainda não consegui entender Porque para mim Ele é desconfortável Eu entendo que ele seja E eu entendo que qualquer um Que goste muito De liberdade Tem um ponto Onde se depara com Tem alguém que não quer Que eu faça isso Do jeito que eu quero fazer E isso é super complicado Eu não concordo Com a sua comparação Entre maconha e vacina Porque se eu fumar maconha E encostar em alguém Essa pessoa não fica doida Se eu tiver com covid E eu encostar A pessoa pega Então é diferente Nesse sentido Agora A gente aceita Na nossa vida Um monte de restrições Às nossas liberdades Que não causam Esse tipo de reação Apaixonada Eu vou dar um exemplo O direito de ir e vir É um direito Que eu acho que todo mundo Entende como Bastante sagrado Mas todo mundo aceita Carteira de motorista O Estado está dizendo Que você pode ou não Usar a sua propriedade Quando você pode Envia pública É um tema meio pacífico Ninguém está questionando Carteira de motorista hoje Brevet de piloto Esse tipo de coisa Por que que não? Então Eu acho que assim O meu contra-argumento Em relação à questão Das externalidades é Você acha que qualquer um Pode pilotar avião Ou ter uma usina nuclear Dentro de casa Eu tenho resposta Para as suas perguntas Você acha que sim Ou não? É que a estrada Tem um dono Se o dono da estrada É o Estado Esse é um outro problema Mas se o Estado É dono da estrada hoje E para andar na estrada dele Eu tenho que ter carteira Eu tenho que ter carteira O problema não é o fato De ter carteira O problema é a estrada Ter o Estado como dono Para mim é esse o problema É um outro problema Então Para mim não tem problema Para usar determinado aeroporto O cara tem que ter brevê Então tem que ter brevê Porque o dono do aeroporto Diz que tem que ter brevê Brevê Pode ter um negócio ultrapassado Há 50 anos Mas enfim É, exato Eu não sei como é que é Mas Sobre a externalidade Do mesmo jeito Da maconha E da vacina Os conservadores Bem conservadores Dizem que a maconha Não pode ser utilizada Por outra pessoa Por causa da externalidade Porque o cara fica louco E ele vai gerar problemas Para a sociedade Então assim A externalidade Me gera problemas Eu entendo Mas aí você tem que proibir álcool Não tem nada Não, mas eles Produzem muito mais De externalidade Do que álcool O argumento deles Eu vivo também Eu não estou entendendo O argumento deles Não, mas é interessante Porque isso Essa é a grande Tipo O que eu acredito Que acontece Gontijo Quando surge uma figura Que se Tipo Unificadora Acima Do bem e do mal Dentro Daquele movimento Eu não sei exatamente Por que Se geralmente são pessoas Carismáticas Tem um histórico Mas surge alguém Que todo mundo consegue Tipo Tá Vamos parar de brigar um pouco E vamos ajudar Essa pessoa aqui Agora a gente tem uma chance Vamos lá É, exato Só que tipo A minha análise É que isso Tipo Essas brigas Nossas Elas são inerentes Ao tribalismo humano Eles acontecem Em qualquer ala De pensamento Filosófico Econômico Todo mundo Está sempre brigando Até que vem A figura mítica E daí vem o Ron Paul O Ron Paul Mas o Ron Paul Também sofreu ataque De vários caras Enfim Dentro do movimento liberal Mas ele ainda assim Foi o cara que trouxe Tipo Ele apazigou Por algum breve momento Nos Estados Unidos E trouxe uma Duas campanhas Enfim Para a candidatura Presidente Partido Republicano Americano Que unificou E trouxe muita gente O Lula É uma figura Unificadora da esquerda Será que a gente Não vai parar De discutir Esses temas Efêmeros E tal E tipo E que talvez Não mude tanto Nossa vida Somente quando surgir Aquela pessoa ungida Por todos Que diz Vamos parar E agora vamos ganhar O poder E aplicar liberdade Para os outros Olha Eu acho que O problema É que a gente Desconfia de poder Por natureza E de Figuras santas Acho que é um pouco Inerente Ao etos liberal De qualquer vertente Que seja Não acreditar tanto Em figuras míticas Mas eu acho Que a gente pode Fazer isso com pautas E aí assim Por exemplo Tem reforma administrativa Você acha que alguém Em sã consciência No movimento liberal Vai ser contra Reforma administrativa Ou a gente vai discutir Qual é o grau Da reforma administrativa Porque assim Você pode não querer Estado Mas tendo a possibilidade De ter um Estado Mais enxuto Não vamos ser rafileira Então Esse acho que é Um ponto importante E aí talvez O nosso O nosso grande Aprendizado Seja a nossa capacidade De trabalhar em rede Junto aqui Ataca um tema tal Junto aqui Ataca um tema tal Aqui beleza Não vai dar pra trabalhar junto Mas a gente consegue Pelo menos ver Como é que essa Rede funciona Eu acho que faz sentido Eu acho que é Um caminho Pro movimento liberal Crescer Porque eu acho que O grande problema Que a gente tem hoje É que A gente virou uma marca Maior que produto A esquerda fala dos liberais A imprensa fala dos liberais Todo mundo fala dos liberais E tal Sem muita clareza Do que são os liberais Ou os diferentes tipos De liberalismo Atrelaram a um governo Que eu entendo Ser absolutamente Principalmente figura Do presidente Iliberal E a gente vai ter que Mostrar serviço E eu acho que a gente Mostra serviço Mudando a realidade No primeiro momento Então Já que a gente Não gosta muito De uma figura Messiânica Acho difícil A gente ter Um Lula liberal Ou qualquer coisa Que o valha A gente tem que se reinventar Uma coisa que é importante Dizer assim O movimento liberal No Brasil Ele cresceu muito Como deveria ser Pela via privada O movimento liberal No Brasil Cresceu pelos clubes Pelos institutos Pelos movimentos Privados Devo dizer que Para o livre Foi muito bom Sair de partido E virar uma organização Privada também Deu mais flexibilidade Mais capacidade De organização Para a gente Mais independência Já que a gente Inovou nisso Nessa criação Desse ecossistema Pela via privada Acho que a gente É capaz também De inovar Na forma De fazer política Entendeu Acho que assim A gente não precisa Ter um comando central A gente fala De sociedades abertas Mercados Que são sistemas Bastante anárquicos Mas muito funcionais Por que a gente Não faz isso na política Eu acho que é um desafio Mas eu acho que a gente Não pode usar o paradigma Da esquerda para a gente Senão vai funcionar Excelente Dos materiais Que eu estava procurando Sobre o Livres Para me preparar Para essa entrevista Eu vi sobre o foco Do Livres Em políticas locais Sair desse papo macro Macro e macro econômico Também Que os liberais têm E ir para o local Que eu concordo 100% A vida das pessoas Ocorre nas cidades Tem que fazer isso E vocês têm vários projetos E vários resultados Que vocês divulgam De coisa que vocês estão fazendo Que não tem Grande repercussão nacional Mas que está ali Está na migalha Está na Migalha não Não estou menosprezando Não, não Entendi Está no grão Está no grãozinho É Mas o Brasil Ele tem essa bosta Desse problema nosso Que está tudo em Brasília Está tudo aqui em Brasília Como é que fazem? Como é que conseguem? Assim, eu quero saber Qual é a mágica de vocês Qual é a mágica Para dar energia Para um cara ser vereador E tentar fazer algo Sendo que ele tem Quase nada de ferramenta na mão Como é que vocês fazem isso? Não está mágico Não, assim É identificar temas Que o cara pode fazer Então isso é uma coisa O que ele pode fazer? Quais são? Revogar, por exemplo Consolidação de lei E revogação de lei Por exemplo Isso é uma coisa Que o cara pode fazer Isso é meio que Histórico Sempre pôde Mas cada vez mais Tem feito Uma coisa que pode fazer agora Por exemplo É aplicar a lei De liberdade econômica Nos municípios Um vereador Que é do Livres Que fez isso em Vitória Por exemplo A gente pegou lá Todo o toolkit Que ele fez com o Sebrae E tal E espalhou Vamos ver quem consegue fazer Nos outros municípios De novo É uma revolução gigantesca Do dia para a noite? Não Mas cara Simplifica o vará Facilita a vida De quem quer abrir empresa Tira um pouco O poder do fiscal Em cima do comerciante Do empreendedor É uma vitória Fiscalização Fiscalizar contas Ensinar as pessoas A fiscalizar Você tem lá A Maria Tavares Em Maceió Tendo que usar A força policial Para entrar na Câmara Dos vereadores Para ter acesso A nota de despesa De gabinete Porque nunca tinha feito isso E diziam que estava digitalizado Mas não estava E que não davam acesso Tentavam enrolar Então isso é uma outra coisa Essas pequenas coisas Fazem diferença Eu acho que a principal lógica É assim Fazer o Estado trabalhar para a gente E não a gente para ele Já é um grande avanço E que eles tenham medo da gente E não a gente tenha medo deles Então essas são Algumas ferramentas A Carla Falcão Lá em Pernambuco Fazia muito isso De fiscalização Aumento de velho Então isso é super importante Também é uma coisa Que dá para fazer Outra coisa É você criar Formas de regulação Que não travem Os empreendedores Às vezes você pode Fazer um sandbox Você cria uma zona Exclusiva Dentro do município Com regulações Mais brandas Ou mais Ou você suspende Algumas exigências Para setores mais dinâmicos Poderem florescer Como por exemplo Startups Tem isso Tem como fazer isso No Brasil? Tem A Julia Lucie Está fazendo isso No DF Por exemplo Está passando agora Será que já não passou Há poucas semanas Então não tem resultado Ainda que a gente Concretamente Mas tem que tentar Tem que tentar Fazer isso Então outra coisa É creche conveniada Rio de Janeiro Já faz creche conveniada Há muito tempo Ao invés de construir Creche Funciona Tem que fiscalizar Tem que fiscalizar Porque por exemplo Uma das coisas que Outro exemplo do Rio Era bastante interessante Era que A gestão da atenção básica Na saúde Era feita por organizações sociais E não por Prédios construídos Funcionários do Estado Era uma forma de Tirar um pouco O Estado ali E dar um pouco de eficiência Você chegou a ter 70% de cobertura Na atenção básica Só que você tinha Muita corrupção também Então assim Só abrir E não ter fiscalização É uma ótima oportunidade Para os amigos Do mandatário de turno Ou os que acham As brechas ali Ganharem dinheiro Então fiscalização É um negócio super importante E aí Outra coisa É dar um pouco De concretude ao debate Muito candidato a vereador Agora fala de Desburocratizar e fiscalizar Desburocratizar e fiscalizar Isso tem que virar Ação concreta Desburocratizar É tirar o que da frente É diminuir O que de alvará E até para outros temas Como por exemplo IPTU Todo mundo Que é liberal Não gosta de aumento de imposto Mas uma coisa Que me deixa mais furioso Que é o aumento de imposto É a isenção dada Para quem não precisa Rico que consegue isenção Na base do apadrinhamento político Então se você pegar No Rio de Janeiro Por exemplo Na Avenida Nossa Senhora De Copacabana Que corta O bairro de Copacabana É um bairro de classe alta Você tem 5 mil unidades 5 mil unidades domiciliares Com isenção de IPTU Por, teoricamente Pobreza Que não é verdade Então se você não fiscaliza isso Você não consegue Dar clareza Para as pessoas De onde é que dinheiro Delas está indo Ia dizer o seguinte Olha É você que paga IPTU Você está subsidiando Esse cara aqui O teu IPTU Podia ser a metade Se ele pagasse também Ou Mas seria Essa é a dúvida também Tipo Não seria Eu acho Eles cobrariam O IPTU De quem não está pagando E o IPTU Do outro cara Na ponta Não seria baixado Com transparência Você pode pelo menos Lutar para o seu Ser baixado também Mas o fato É que se você não tiver Transparência Você não tem como Discutir isso Você não tem Como entrar nessa discussão Então Quem não mede Não consegue fazer nada E até para entender Quais são as interferências Políticas que você tem No processo E é super importante Esse cara aqui Está conseguindo Para a região dele Outra coisa Direito de propriedade Eu dou muito exemplo Do Rio Porque sou carioca E me formei lá Mas eu acho que é interessante E tem exemplo de sobra Que não falta A gente tem Um hábito Muito Dois hábitos ruins Um é de produzir problema E o outro é de importar Político ruim O Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Adora exportar Alguns do Rio Grande do Sul Alguns Quase todos Os top O top 3 Ruim do Rio Grande do Sul Foi para o Rio de Janeiro Que é Getúlio Vargas Brizola E Tarso Genro Não Mas a gente conseguiu Também importar Wilson Ritz A gente conseguiu Importar o ruim Da direita e da esquerda Que é paulista Bolsonaro era paulista E se fez no Rio A gente é bom nisso A gente é bom em fazer Importar político ruim Mas o ponto é A gente tem por exemplo Um bairro no Rio Chamado Pedras de Guaratiba Onde você não tem Uma casa Com título de propriedade definitiva Todo mundo tem direito de poço Ninguém tem título De propriedade definitiva Porque era uma gleba Do século XIX Que não passou E aí os nossos cartórios São como se pode imaginar Bem pouco ágeis Mas uma coisa Que é concreto Então eu acho Que esse municipalismo Que a gente tem tentado Defender É começar a levantar Essas pautas Para a gente conseguir Acompanhar nos próximos anos Entender quais são As mais viáveis E canalizar a nossa energia Para isso É muito fácil Com a atenção Que a imprensa dá Porque está todo mundo Na mesma cidade Falar dos temas nacionais Em Brasília É muito difícil Fazer isso no município Mas eu acho Que é onde a gente pode Fazer uma diferença Muito grande Muito rápido Excelente Muito bem Vou colocar nas show notes Ali o site Do Livres Com os princípios Vou colocar a entrevista Muito boa A entrevista Com o Ponder No Democracia na Atea No Youtube dele Vou colocar também O vídeo ali Do rapaz Do Livre Que é candidato E queremos saber Qual é a dica de livro E considerações finais Maravilha Minha dica de livro É o que eu acho Que deveria ser Uma leitura obrigatória Para todo mundo Que começa a se interessar Por liberalismo no Brasil Que é o chamado Da tribo do Vargas Llosa Eu acho que ele é Um itinerário De formação intelectual De um cara brilhante Eu reli Muita gente Que eu tinha lido Pelo olho dele E é muito interessante É muito interessante Ver como é que alguém Migra de um campo Político para o outro O que é o poder Tanto das ideias Quanto da experiência Política de alguém Eu sou fã do Vargas Llosa Fã Eu acho que ele é Uma figura que Estimula a gente A pensar com outros Com outros olhares E eu acho ele muito Coerente E muito Muito íntegro Intelectualmente Eu acho isso Muito importante É um cara Interessantemente disponível A gente queria trazer ele Para fazer um evento Escrever o cara Para a gente e volta É muito bacana Quando você consegue ver Que a pessoa De fato está interessada Em aplicar E defender as ideias Que ele entende Que são importantes E comum Então acho que O Chamado da Tribo É um livro Que eu acho que Todo mundo devia ler E as minhas Considerações finais Eu acho Fantástico Quando a gente consegue Ter no movimento liberal Debates como a gente Teve aqui Onde as diferenças Estão claras As convergências Estão mais importantes E que a gente Consegue sair daqui Com uma sensação Pelo menos eu saio De crescer um pouquinho Sabe Eu acho que Acho que um pouco A nossa missão Para o movimento liberal É que é Um passinho de cada vez Mas a gente tem que Andar para frente Eu acho que a gente Não pode ficar Que nem seria Andando para o lado Esse é o meu ponto Exatamente Aprendi demais também Eu fiz um desabafo No Twitter Um tempos atrás Que eu deixei registrado Num episódio Que nós falamos Sobre os Estados Unidos Sobre os Liberals Que a esquerda Tomou conta dos Liberals Nos Estados Unidos Do termo E acho que é melhor Deixar registrado Nesse episódio Que a gente está falando Sobre o Livres Que o meu desejo Do Brasil Do futuro democrático O Brasil que eu sonho Seguir dentro Dessa democracia louca Que a gente vive O Brasil que eu sonho É que o Livres Seja a esquerda brasileira Esse é o Brasil Que eu quero Então assim Se é para Se é para entregar A palavra liberal Para alguém Que peguem vocês Que abracem bem Cuidem bem dessa palavra E vocês sigam Com essa palavra Para o resto da vida E que vocês sigam Com essas pautas identitárias Coisas assim Que eu tenho certas Divergências Mas que sejam vocês Se é para alguém Ser de esquerda No Brasil Da democracia do futuro Eu quero que sejam vocês Muito sucesso Gosto muito de vocês Gosto muito das pessoas Que são lideranças de vocês São nossos amigos E mais uma coisa No fim aqui Quem está nos ouvindo Tem pessoas que nos escutam Que são candidatos Ou são alguma coisa De política em algum lugar Para elas se tornarem Do Livres Como é que elas fazem Como é que elas Um call to action Aqui no fim O Livres Livres é uma associação Bastante simples Para você entrar no Livres É eu sou livres.org Tem uma área Uma aba de associce Você preenche um cadastro Cadastra cartão E tal E está associado Se você não puder pagar A gente tem cotas De não pagantes Para quem tem algum Problema financeiro Só mandar um e-mail Para a gente Em contato Arroba Eu sou livres A gente avalia Precisando de várias doses De todas associação de liberalismo De todos os tipos Muito obrigado Obrigado pelo teu tempo E até a próxima Tchau gente Obrigado Tchau 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 Tchau